Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Willy, professor de inglês aqui em Palmas, Tocantins. E hoje é um vídeo muito especial para mim. Faz tempo que eu estou esperando fazer uma colaboração com o melhor professor brasileiro de inglês que eu já conheci. Hoje vocês vão conhecer Marcelo. Eu conheci Marcelo alguns anos atrás, quando ele morava aqui em Palmas. E ele se juntou à nossa equipe na ACES. Eu tinha muitos planos grandes das coisas que nós íamos fazer juntos como professores de inglês. Mas Deus chamou ele em outra direção. Agora ele mora em Boston, nos Estados Unidos. E eu fiquei muito feliz em saber que ele está lançando seu próprio canal de inglês no YouTube. Então na hora eu pedi para ele fazer uma colaboração comigo. Então no canal dele ele está começando uma série de get phrases. Se vocês já assistiram alguns dos live streams, as dicas ao vivo que eu faço, você provavelmente sabe que get é um dos verbos mais difíceis no inglês porque tem muitos sentidos. Então ele está fazendo essa série com phrasal verbs de get para nos ajudar a conhecer melhor. Se você gostaria de ver mais vídeos como esse, vídeo aulas que nós lançamos também, aulas que eu gravo nas igrejas aqui em Palmas, ou se você gostaria de ser avisado por YouTube cada vez que nós fazemos um live stream, uma dica ao vivo, onde você pode fazer suas próprias perguntas para mim, então se inscreve lá embaixo e não esqueça de tocar ou clicar no ícone do sino para ser avisado por YouTube cada vez que ou nós lançamos um novo vídeo ou que eu começar um live stream. Então vamos lá, vamos ver o que Marcelo tem para compartilhar conosco hoje. Hey, what's up guys? Marcelo here and Willy. Muito obrigado, cara. Valeu mesmo pelo espaço. Eu espero que a gente continue com essas colaborações por muitas e muitas vezes, beleza? Bom, pessoal, o Willy me convidou para vir para cá e falar para vocês a minha get phrase preferida. É, eu não tenho uma get phrase preferida, essa é a verdade. No entanto, a que mais significa alguma coisa para mim, vamos colocar assim, é a get phrase get over here. Quem conhece games e esse tipo de coisa, com certeza vai lembrar dessa frase que é do jogo Mortal Kombat, o famoso Mortal Kombat. Onde tem um personagem que chama Scorpion, que é o Scorpion, o que ele faz? Ele pega, ele tem uma cordinha que sai da mão e ele taca essa corda no cara. E quando ele taca essa corda, ele fala, aí a corda vai no cara, puxa o cara e o cara vem, ele dá um gancho, ou então ele, sei lá, tira sangue do cara de alguma forma, entendeu? Bom, então essa é a minha get phrase preferida e é só por causa do jogo, ok? E eu vou explicar ela para vocês e também vou dar o oposto dela. Bom, a expressão get over here é uma expressão que diz nada mais nada menos do que come over here. É tipo assim, vem aqui, só que com um senso maior de urgência, entendeu? Então, por um lado você pode falar para a pessoa, come over here, você está chamando ela, vem aqui. Mas se você quiser enfatizar isso melhor, você pode dizer get over here. Mas praticamente sempre você vai utilizar get over here com um tom, assim, mais de urgência, entendeu? Vai ser um negócio mais, tipo assim, o pai falando com o filho, get over here right now, alguma coisa assim, entendeu? Então basicamente, e é por isso que o Scorpion falava get over here, não falava come over here, ele não está sendo educado. Ele está falando, vem aqui agora que eu vou te dar um soco na cara, sacou? É basicamente isso. E o oposto dessa frase seria essa, get out of here, que é basicamente a mesma coisa, você está pedindo para a pessoa sair, sai daqui, só que com um senso maior de urgência, você está enfatizando mais. E mais uma vez, é como se fosse quase um imperativo, ok? Na verdade é um imperativo, mas é como se fosse uma ordem mesmo de um pai para um filho, vamos colocar assim. Get out of here, ou você está com raiva da pessoa, tipo assim, sai daqui, mano, vaza, que mais? Rala peito, entendeu? Mete o pé, irmão, vaza, mete o pé, get out of here, sacou? É a mesma coisa. Bom, beleza, galera, essa foi a minha colaboração aqui no canal do Willy. Willy, pô, muito obrigado, cara, por ter me convidado, foi um prazer muito grande estar aqui. E com certeza, eu digo a vocês, que são a audiência do Willy, vocês estão com o cara certo, beleza? Vocês estão com o cara certo, ele é o cara. E suguem mesmo, porque esse cara aí tem muito conhecimento para passar, beleza? Willy, muito obrigado novamente, e se você gostou, eu espero vocês lá no canal do Inglês do Marcelo, beleza? É isso aí, a gente se vê depois e ó, see you later. Muito obrigado, Marcelo. Eu gostei muito, o que vocês acharam? Se você gostou, então vá lá para o canal do Marcelo, que está começando agora, mas com certeza vai bombar e vai ser um dos canais principais para aprender inglês no YouTube. Eu vou colocar o link para o canal dele lá embaixo, então não esqueça de se inscrever no canal dele. Obrigado por participar conosco hoje, até o próximo vídeo. Eu sou o professor Willy, keep studying.